E o Movimento Sem Teto de São Paulo realizou hoje um ato contra o auxílio moradia dos juízes. A manifestação saiu da Sé e foi até o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A reportagem é de Jô Miag. Trabalhadores sem teto protestaram em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo contra o que consideram um privilégio absurdo. O auxílio moradia é de R$ 4.300 para os juízes, que já tem um piso salarial alto, que varia de R$ 22.000 a R$ 27.500, dependendo do Estado. Eu me sinto indignada pelo fato de ver tantas famílias que ganham um salário mínimo, não conseguem comer, são reentregados quase todos os dias na cidade de São Paulo, sendo que esse dinheiro podia ser transformado em moradia popular. Os juízes no Brasil já ganham o suficiente para não precisar desse privilégio, desse benefício. E ter aí, vamos dizer assim, incorporado ao seu salário R$ 4,3 mil, enquanto a gente tem milhares de famílias no Brasil que não tem teto para morar, é uma imoralidade. Se a gente trabalha lá 20, 30 anos pagando nossos impostos para que a gente possa ter o nosso direito, não tem. Aí o juiz que tem um bom salário, que tem uma estabilidade, tem uma garantia, aí ele tem auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação. Me sinto lesada, me sinto ignorada e subestimada. Porque na realidade eles acham, porque nós somos um povo de baixa renda, nós somos um povo onde nós não temos acesso às melhores universidades, eles acabam nos subestimando. Eu sinto que de uma forma bem sutil, ele está nos chamando de burra, essa é a expressão. Porque quando a gente sabe que existe esse direito e a gente não luta, e a gente não faz valer por esse direito, de uma certa forma nós estamos sendo coniventes com isso. E nós estamos aqui hoje exatamente por esse motivo, para não ser conivente com esse assassinato dos nossos direitos. Estava marcado para hoje no Supremo Tribunal Federal a votação sobre a legalidade do auxílio moradia para os juízes. Mas o ministro Luiz Fux enviou a causa para a Câmara de Conciliação ao invés da votação no plenário da Corte. Segundo os organizadores do ato, o auxílio moradia é pago a juízes federais e estaduais do trabalho e procuradores da República e custa 1 bilhão e 100 milhões de reais ao ano para os cofres públicos. Só o valor desse auxílio é maior que a média salarial dos trabalhadores brasileiros em 2017, que era de 2.150 reais. Ao invés de gastar esse dinheiro com os magistrados, os manifestantes sugerem outros usos. Daria para fazer por ano, por cima, mil casas, mil apartamentos, que atenderia muito mais de 4 mil pessoas. A gente acha um absurdo esse tipo de auxílio moradia, de auxílio habitação, auxílio aluguel, de 400 reais ou de 300 reais oferecidos pela prefeitura quando a família é despejada ou quando está numa situação de risco, enquanto os juízes recebem 4,3 mil reais e não precisam desse auxílio. Quando você tem uma moradia e você tem um lugar para descansar, você consegue lutar pelas outras questões. Então, se eles começassem construindo moradia popular, eu confesso que não ia solucionar o nosso problema, mas ia amenizar bastante. Então, em cima disso, a gente ia conseguir outras questões, como o estudo para os nossos filhos. Quando você não paga aluguel, você consegue investir num estudo melhor. Quando você não paga aluguel, você consegue uma melhor alimentação para os seus filhos. E isso tudo está dentro da Constituição. Faz parte dos nossos direitos. Mas, devido a esse assassinato que os nossos direitos estão sofrendo, eu falo todos os dias, daqui para frente, tudo que nós conseguirmos vai ser assim. A meio a fogo e ferro. É luta travada.